bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robinson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal vamos falar um pouquinho sobre o ano novo lunar de 2024 que chegou eu achei que ia ser um evento que a gente pudesse tipo farmar alguns pontos na lojinha mas não é uma lojinha deles lá só por platina até umas coisinhas que estão de graça mas eu pensei que fosse outra coisinha aqui tá bom dar uma olhadinha aqui dá pra te ler aqui ó ano novo na 24 mas na infelizmente eu vou ter que usar os óculos cara acredita pra poder ler tava meio embaçado e de repente quando eu coloquei o óculos no mundo ficou claro até o afim ficou mais bonito quem sabe agora eu não consigo ler mais fácil as coisas belezinha ó trilho percurso flamejante pelo ano do dragão com lindas personalizações que tem aqui gente ó a gente vai ter vários itens aqui vários kits é mas todo de skin tá os que 95 platina aí cê ganha skin aí tem esse conjunto vermelho também aqui ó coral também aqui ó ganha curva crédito mas confesso que tudo aqui está sendo na platina é o mais caro 575 platinas a gente vai ganhar que os bônus de afinidade crédito uma semana a aqui daí a quanto que dá oitenta platina oitenta oitenta mais oitenta mais oitenta é isso né é isso aqui o que for o pá talvez não assim cara né aí ganha um pouco de curva crédito alguns rivens e não sabe não sei quantos são tá riven de pistola corpo a corpo a efêmera asa tal potência aqui talvez tru não assim é carinho tá bom mas o mais importante pra nós né que acontece essa parte interessante que eles deixaram aqui ó que acontece o bairro que tira que nosso bairro chega amanhã então amanhã 11 da manhã tá chegando o bar onde você pega a pessoa peças prime está o personagem prime você vende por ducati tá vai ter uma lojinha dele lá dentro lá quem não sabe é uma maquininha você pega o seu item prime se repetir ou não quer vender por outra pessoa se transformar ele em ducati está ó o bairro que oferecerá o novo emblema do dragão da renovação lunar e muitas outras personalizações de anos anteriores legal né quando ele abrir a sua loja novamente disponível dia 26 que amanhã até domingo às 11 belezinha enquanto isso itens como glifo e pôster da carregrafia da renovação lunar estarão disponíveis no mercado do jogo por um de crédito vamos lá dar uma olhadinha isso aqui tá então não esqueça amanhã você vai tá aí com barro com algumas coisinhas pra trocar lá aí sim é só por ducati tá bom então voltar aqui na nossa nave vamos dar uma olhadinha que seria isso aqui que tá por crédito é pouquinha coisa né também aqui ó no mercado sua nave belezinha aproveitar também aqui ó já já dá um oito rapaz o mundo ficou até tudo tão diferente com o óculos ficou mais lindo tá então se quiser participar das nossas lives a partir das oito horas segunda segunda está quase esse mês aqui tá até março eu faço todos os dias depois mais um trampo fazer aí o bom que minha visão tá só de perto pra usar óculos de longe tá de boa show bom que temos aqui é sempre que destaque clica aqui em sazonal belezinha que tem aqui tem esse né como falei pra você lá dragão que você tava vendo lá tem os kits a gente aí só efêmero separada custa 60 platina tá e o que tirar mais caro quanto quer o kit mais caro deles aqui embaixo aqui ó tá bom referidade crédito recurso cara é quem sabe né bom o que tem grátis aqui vamos ver que tem graça é que é um de crédito vamos ver com mais calma aqui depois dá uma olhadinha com calma a gente as esquinas que tem aqui puxa o que é toda a obra mas não vou pagar 25 platina uma esquina da obra ainda mais nessa conta que não consigo jogar que temos aqui de graça vamos lá temos aqui ó um de crédito tá se comprar um grifinho bonitinho né pode comprar aqui show comprar um lá você pode alterar o seu grifo aqui também aqui em cima pode colocar isso aqui que é interessante também como que eu altera isso aqui ó vamos lá mostrar para o pessoal né para saber se o pessoal não sabe vem aqui ó ask você vai vir aqui em perfil tem aqui ó perfilzinho tem aqui glifo gente se você quiser alguns grifos grátis deixa eu pôr adquirido aqui ó e vou deixar para você no aqui no link como você conseguir vários vários aqui grátis tá belezinha e esse do dragão aqui cadê ele aqui ó dragãozinho deixa aqui bonitinho tá beleza tá então você pode fazer isso aqui os grátis vou deixar um link do vídeo aí funciona ainda tá vamos lá de novo destaque sazonal temos aqui esse grifo que eu vim comprando e o resto que ele falou que é grátis a isso aqui ó tem eu comprei 10 mil isso aqui serve para você decorar o dojo decorar nave se quiser forrar sua nave com esse negócio aqui dá também tá função de crédito eu comprei 10 mil deles show e o resto aqui cara ó essa efêmera aqui tá vendo eu tenho ela e não comprei por platina dá pra formar eu não lembro quem foi que trouxe essa efêmera aqui agora o resto cara eu confesso que né eu confesso que eu não achei lá aquelas coisas não é dona platina tudo platina e caro rapaz a única coisa que me chamou atenção foi com relação a isso porque cada um desse aqui deixa eu fazer o bônus se eu já enganado o bônus de sete dias né vamos ver sete dias de bônus é isso aqui mesmo né ó dá oitenta platina tá talvez o que valeria a pena aqui mesmo assim dá caro né a gente tem aqui os bônus ganha as curvinhas o crédito não se encontra né tem a skin do croma a efêmera e é horrível né são apenas um riven cara bom fica a gosto de você tá gente se eu tivesse que gastar platina eu compraria esse aqui mas cara né tá ficando é caso aqui né que aqui dá né daria metade isso daqui ó mas efêmera talvez o resto não sei não falou gente bom antes de nada obrigado até aqui desculpa pelo vídeo de ontem que eu achei que era um evento não era tá então é realmente essa parte aqui então fique esperto amanhã quando vim o baro você tá com a zucatis aí pra tá comprando você precisa de um clã só uma dica final aqui eu bati a mão toda hora o microfone o pessoal na live de ontem tá reclamando bastante que eles tinham uma conta no playstation e aí eles fizeram o cross save e não estão conseguindo fazer troca então se você tiver essa dificuldade com relação à troca tá vou deixar dois vídeos aqui aqui o cross save certo e o vídeo das dos glifos se puder comentar ali para ajudar o pessoal porque como eu sou pc e eu não tenho console eu não sei muito bem como faz essa transição mas pelo que falaram pra mim você teria que muita gente pegou o pc é o console e transferiu a conta do pc agora pelo que falaram tem que entrar lá no na no aframe novamente e você atualizar lá e colocar o cross save ativado dá uma olhadinha falou não sei se é isso mesmo mas se puder deixar no no vídeo do cross save que vai estar aqui embaixo ela tá no cantinho ali ó cross save e glifo para você aí para tirar nossa dúvida ou vendo a nossa live zinha a partir das 18 horas a gente troca ideia aí falou tudo isso aí novo né eu prefiro fazer live sem óculos mas confesso que aqui assim ó sem óculos a minha visão fica meio embaçada dá pra ler mas com o tempo considerado de cabeça foi no colista um grau e meio o legal que pelo menos de longe como uso eu remo muito faz muitas expedições de longe tá perfeitinho só que na frente mesmo que fica embaçado e com o tempo considerado de cabeça então mais uma dica aí se você sentir dor de cabeça vai no colista isso que é chato né tá usando óculos então o meu no caso é só mais de perto para a leitura aqui ó eu tiro óculos até embaixo um pouquinho da paleta não mas a lista fica embaçada e forçando a vista é melhor não falou cuida saúde meu amigo dessa hoje é tomar água faz exercício usa óculos infelizmente falou deixa o vídeo então espero você nas nossas lives aí a partir das oito horas eu vou estar de manhã hoje fazendo live zinha mas de 18 a 23 horas é certeza que estou online de segunda a sexta a essas semanas aí até março quase todo dia na live até mais deixa o like no vídeo valeu tchau deixa o like no vídeo em bebê tentativa tchau